Fala galera concurseira, beleza? Rodrigo Mota na área, tô aqui pra te dar um recado super importante. Você tem o sonho de ser servidor do TRT do Rio de Janeiro? Então você não pode perder essa oportunidade. Olha aqui ó, concurso virtual lançando turma de exercícios para o cargo de técnico judiciário da área administrativa. Mota, essa turma é online ou presencial? Dá uma olhadinha aqui ó, turma presencial e online. Você pode optar pelo presencial? Beleza, as aulas serão ministradas no turno da noite e terão início no dia 30 de outubro. Mota, só posso fazer online? Beleza, você tem essa opção também. Lembrando que com o passar das aulas, em até 72 horas as aulas serão disponibilizadas para você. Beleza? Mota, como é que eu faço? Olha aqui ó, informações no site do concurso virtual. Dá uma olhadinha aqui embaixo, www.concursovirtual.com.br. Ah, diferenciais, sem limites de visualizações. Mota, posso assistir a mesma aula 10 vezes? Pode. Ih, mas se eu assistir 10 vezes vai estourar o meu tempo. Relaxa, o acesso para a turma é até 7 dias após a prova. Então se a prova acontecer só no meio do ano que vem, você sem limite de visualização pode acessar até a data da prova. E aí, vai perder essa oportunidade? Excelente equipe. Eu, Mota, estarei lá junto com grandes feras, Leandro Antunes, Alexandre Araújo, Renato Porpino. Galera excelente, certamente vai te conduzir à aprovação. E aí, vem com a gente, concurso virtual, aprovação, sucesso e vitória. Ó, a gente tá junto. Abraço!